Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou Tia Naí e venho hoje conversar com nossos queridos estudantes do quinto ano. Iremos conversar hoje sobre verbo. Vamos dar continuidade à nossa conversa, tá certo? No nosso último encontro, iniciamos a conversa sobre verbos. Aí você vai dizer, Tia Naí, eu esqueci um pouquinho do que significa verbos, mas Tia Naí está aqui para ajudar você, tá certo? Então, vamos iniciar. Verbos, nós temos aqui fracções do verbo. O tempo indica o momento em que se dá o fato expressado pelo verbo. São três, presente, passado ou futuro. Presente é algo que está acontecendo no exato momento, no hoje, no agora. Passado é algo que já aconteceu e futuro é algo que ainda vai acontecer, tá? Nós temos aqui, flexões do verbo, conjugação. As conjugações dos verbos são terminações do infinitivo. A forma que identifica o verbo é o infinitivo. O infinitivo termina-se em AR, ER e R. AR é classificado como primeira conjugação. Aqui, Tia Naí tem alguns exemplos dos verbos. Cantar, voar, jogar, estudar. São verbos da primeira conjugação. Já os verbos correr, erguer, estender, variar, varrer, aliás, perdão. Então, nós temos, são os verbos da segunda conjugação. I, mugir, rir, sair, fugir. São verbos classificados como terceira conjugação, tá? Nós temos aqui o radical. Tia Naí, e o que é o radical? É a raiz do verbo. Normalmente, se repete em todos os modos e tempos dos verbos regulares, certo? Vogal temática. É a vogal que aparece depois do radical e indica a conjugação a que se pertence. Como Tia Naí apresentou a vocês, as três conjugações, né? São os verbos que terminados em AR, ER e R. Os verbos terminados em AR são classificados na primeira conjugação. Já os verbos terminados em ER, segunda conjugação. E os verbos terminados em IR, terceira conjugação, tá? Nós temos aqui pronomes. O que são pronomes? É a palavra que acompanha ou substitui o substantivo indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou mesmo situado no espaço e no tempo, tá? Tia Naí tem aqui uma definição mais detalhada sobre pronome. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e pessoa que representa ou acompanha o substantivo indicando como pessoa do discurso ou situado no espaço e no tempo. Iremos conversar agora um pouquinho sobre adjetivos. Adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Aqui, Tia Naí tem a definição do que são adjetivos. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar o estado, qualidade ou lugar de origem, tá? Então, Tia Naí espera ter ajudado a vocês um pouquinho sobre esses assuntos de português, tá? Então, Tia Naí agradece muito por tudo, por vocês nos acompanharem em nossas aulas. Aulas não, né? Em nossas conversas sobre alguns assuntos que nós abordamos aqui em nossos encontros. Então, foi um prazer imenso em fazer parte desse projeto, Tia Naí deseja a todos um bom retorno e agradeço à Secretaria de Educação pelo apoio ao nosso querido aqui da TV Pesqueira, que nos ajudou, nos acolheu muito bem, com muita paciência, sempre nos motivando e incentivando para levar os nossos conhecimentos até os nossos estudantes, tá? Então, bom retorno às aulas, tudo de bom e até breve, se Deus quiser. Tchau, pessoal!